Eu, relaxa, estás maninho nervoso. Você não sabe o que está a acontecer, bro. A crush, papá. Aquela que estás visto desde o ano passado. Eu encontrei-me com a gaja ontem e finalmente tive coragem de pedir número. Deu? Calmo. Conversamos um pouco, tipo um papo básico. Até depois ganhei um abraço. Grande soldado. Grande soldado! E ela é que ficou com o meu número. Tipo, disse que ia dar sinal. Palhaço. Por quê? Você acha mesmo que ela vai te ligar. Mas se ela ficou com o meu número, por que não ia ligar? Papá, te viajaram. Percebe, boa cena, papito. Se uma miura estiver interessada em ti, ela vai dar o número de primeira. Não vai andar a dar essas voltas. O quê? Não vai andar a contar esses papos, porque isso não faz sentido. Olha pra ti agora. Cara de parvo agora, dá um sinal que nem está sintonizado. Uau. Você tem inveja, bro. Eu ia ter inveja de ti? Calma lá. Queres mais? Ter várias pitas não te torna um king, papá. Ah, bem. Pelo menos não sei o que estou há um dia a tremer com o telefone na mão. Dizias? Alô? Alô? Matungo? Matungo? Não, aqui é Honey. Matungo? Matungo, baço? Matungo, baço, que longo? É, falhei o número. Tchau, 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 tchau.